Boas pessoal, bem-vindos a mais uma hora da TIP aqui na Betopédia, quem fala é o Calico. Vim deixar aqui uma TIP para o ATP de Estoril, dia 27, a partir das 2h20 da tarde, o encontro entre Nuno Borges e o Francisco Tiafou. Tiafou aqui o primeiro jogo, a começar aqui de forma lenta, e depois a conseguir-se adaptar a melhor ao jogo, e acaba por virar contra o Lajovic, que tem vindo a cair muito no segundo e no terceiro set, também aproveitou esse fator, mas o Lajovic já é sempre um jogador perigoso, e podia bem ter caído de um 2-0 para ele. Nuno Borges, tropaça aqui o Pablo Andorrar, um jogador experiente, já batido, acabou por desistir, dizes que foi lesão, não sei, é capaz de ter sido, que foi logo no 3-0. O Andorrar ainda, no primeiro set, ainda teve em vantagem, acho que foi 4-2, ou 4-3, mas depois o Nuno Borges acabou por fazer dois breaks, e acabou por vencer o primeiro set. A Nuno Borges não teve um nível excelente, o Tiafú também no início muito errático, mas depois acabou por aumentar o seu nível. Também tem vindo aqui a fazer um início de torneio terra batida aqui na Europa, do Tiafú, não tem sido muito famoso, venceu o Dele An, depois acabou por perder o Aliasin em Barcelona, não é nada do outro mundo perder com o Aliasin, o Aliasin também não tem estado muito bem, mas não é nada do outro mundo perder com ele. O Nuno Borges venceu aqui um Challenger, recentemente, são jogadores de níveis diferentes, Tiafú muito melhor, aqui um nível muito melhor da ATP, Nuno Borges ainda está a tentar aqui em terra batida, porque nos outros pisos não consegue, em terra batida ainda tem alguns argumentos, o Jogar em Casa, que o público é a favor dele, mas mesmo assim 1,76 na pinnacle para o Tiafú a vencer, jogadores de níveis diferentes, aqui vou ter que ir no Tiafú a vencer 1,76, até 1,70 vejo algum valor, e é essa a minha entrada, até mais.